Amém. No ar, Tribuna Livre, com Bruno Pereira. É comigo, João Pessoa. Oi, João Pessoa. Oi, Paraíba. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Hoje é a segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Estamos começando, estamos começando agora, o Tribuna Livre da TV Arapuã com os seguintes destaques. Você vai ver no programa de hoje, atenção, dançarina acusa cantor Dodô Pressão e a equipe dele de agressão durante festa no final de semana aqui na capital João Pessoa. O namorado dela também teria sido vítima dessa agressão.